Olha aqui, pensa comigo. O que é que tá caro? Comida tá cara. A gente viu que as hortaliças vão aumentar por causa da geada. A carne nem se fala. Nem vamos falar da carne porque já virou artigo de luxo. Gás de cozinha chegando a R$ 95 aqui em Curitiba. Luz. Tudo encareceu demais, né? A inflação tá gerando isso. A inflação vai chegar a quase 8,5% em um ano. Isso em pleno inverno agora, esse aumento de preço, quando a gente acaba consumindo muito mais. Luz, comida, tá difícil fechar as contas no fim do mês, certo? Agora vem cá, vamos te ajudar? Nós fomos atrás de dicas pra você que parecem bobas, mas são essas dicas que fazem a gente economizar muito pra fechar a conta em casa. Veja. A família da Graziele já se adaptou ao racionamento de água. Sem caixa d'água, o jeito é economizar. A gente tem um galão que a gente coloca água pra economizar, usar justamente quando tem o racionamento, tem os outros galõezinhos pequenininhos de 5 litros que a gente deixa água tanto pra tomar, pra fazer comida, enche banheira das crianças pra usar pra descarga, pra outras higienes que possam, tipo, no banheiro, essas coisas assim. Regra que, aliás, tem valido pra tudo. Da lista de compras do mercado ao gás de cozinha. A comida aumentou que a gente vai no mercado, a gente sente uma diferença enorme da compra que a gente fazia antes com agora. E a gente vê que um valor que a gente gastava antigamente no mercado, a gente saía com muito mais compra, hoje em dia a gente sai com menos. E pra fazer a comida, pra economizar o gás, a gente também tenta já fazer uma porção maior pra poder não ficar ligando e desligando o gasto da hora. E economizar também. A família tem se policiado principalmente pra economizar energia elétrica. Isso porque a agência nacional anunciou o aumento do valor da bandeira vermelha. Ambiente vazio agora fica com luz apagada. O valor pra cada 100 kW passou de R$ 6,24 pra R$ 9,49. Mas como reduzir o consumo em pleno inverno? O vilão, segundo esse professor, é o chuveiro elétrico. Ou seja, pode esquecer aquele banho demorado. Nós estamos colocando chuveiro elétrico no máximo, nós temos que ligar um aquecedor, um ar-condicionado, pra ter um mínimo de conforto em casa. Então, pra nós aqui realmente no sul, com essa onda de frio que nós estamos tendo, é realmente bem complicado, porque seria reduzir o consumo. Nem seja 5 minutos, se o banho for, em vez de 15 minutos, for 10 minutos, isso significa, eu fiz aqui um cálculo rápido, R$ 8,00 a menos por mês. E a estratégia para a economia nas compras também vale para reduzir a conta de luz. Tem a questão das lâmpadas, né? Mas a maioria das pessoas não tem mais a lâmpada comum, né? Tem a lâmpada compacta, fluorescente, ou mesmo a lâmpada LED, que já consome menos, né? Onde vai? Saiu do ambiente, apagou a luz, tá numa sala, tá com a televisão ligada? Vamos desligar a luz, fica só com a televisão. Banho rapidinho, tudo pra economizar. 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 Obrigado.